Por que ainda tem gente insistindo em destruir o cérebro dos autistas? Olá amigos, eu sou o professor Roberto Anderson, educador, psicanalista, escritor, pesquisador em neurociência cognitiva pelo IUP, Instituto Universo de Pesquisa e Educação e membro da Academia de Ciências de Nova Iorque. Por que será, então, que ainda há pessoas insistindo em destruir o cérebro do autista? Algumas respostas, aliás, as mais importantes, não podem ser dadas mais por mim, pelo menos aqui, nos nossos vídeos. A maioria dos meus amigos, alunos, ex-alunos já sabem a razão. Essas vão ficar para as conversas em grupo, círculo de estudo, aulas, palestras, etc. Mas vamos às respostas que podem evitar essa destruição, já que essas vão depender apenas do estudo constante, tanto por parte de médicos, sejam eles pediatras, neutrólogos, neuropediatras, psiquiatras infantis, gastroenterologista infantil, endocrinologista, etc., como dos nutricionistas, fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicomotricistas, e, logicamente, um profissional cozinheiro, que consiga a arte de preparar alimentos com os nutrientes que o autista precisa, sem aqueles que ele não tolera, mas com a consistência e com o sabor que ele consegue gostar. Bom, para esse estudo constante, nós precisamos nos reunir em grupos, de preferência bem diversificado, para que cada um de nós possa fazer suas pesquisas em suas respectivas áreas e nos encontros, podemos somar conhecimentos para realmente podermos salvar essas crianças da exclusão escolar e da exclusão social. Para auxiliar a realização desses estudos, e assim podermos mais rapidamente contribuir para que essa destruição cerebral acabe de vez, vamos ver alguns pontos básicos? Esses pontos básicos são oriundos dos milhares de trabalhos científicos já publicados sobre o tema. Todo dia tem mais dois ou três. Tudo começa, pelo menos é o que o conhecimento atual da ciência nos mostra, tudo começa por um defeito em um determinado gene ou em diversos deles. O que tem sido observado é que nos autistas, há um número muito grande de variações genéticas envolvendo, às vezes, seções inteiras do DNA. Em alguns casos, são cópias alteradas que foram herdadas dos pais. Pelo menos assim parece. Em outros casos, são alterações que tudo indica que surgiram pela primeira vez naquele indivíduo. Muitas pesquisas tentam mostrar o porquê de ter surgido pela primeira vez. Então, são várias as causas. Causas, normalmente, do meio ambiente. Como os genes contêm as programações do nosso desenvolvimento biológico, lógico que essas alterações podem provocar alguma má formação em algumas partes do nosso corpo, até no cérebro, etc. E duas dessas alterações, nós temos constatado bastante. São muito comuns. Uma delas é a dificuldade de se manter uma microbiota intestinal completa com todas as famílias que nós precisamos. Para quem não sabe, a nossa microbiota intestinal são as bactérias que nós necessitamos para triturar os alimentos durante o processo digestório. Bom, se nós não temos uma microbiota intestinal completa, olha, como o autista não tem, isso vai dificultar o processamento digestório dele, porque só o suco gástrico não dá conta. E isso vai fazer com que sobrem pedaços de alimentos não digeridos. Esses pedaços de alimentos criam um ambiente propício à infestação de fungos, bactérias patogênicas, protozoários e todo tipo de parasita. É uma infestação. Essa infestação, por sua vez, prejudica mais ainda o trabalho digestório. Aí vai trazer todos aqueles sintomas gastrointestinais que as famílias dos autistas já conhecem. A solução para isso, para essa parte, é atacar esse ponto, ou seja, eliminar os parasitas e recuperar a microbiota intestinal. Essa é uma das soluções. Mas tem um segundo ponto nessas má formações, pelo menos que nós temos detetado. Um deles é a permeabilidade das paredes do intestino. Esse segundo ponto é importantíssimo, porque se as paredes do intestino estão permeáveis, muita coisa que não poderia passar para a corrente sanguínea acaba passando. Alguns estudos, pelo que eu tenho lido, indicam que essa permeabilidade é proveniente também da má formação, ou seja, do problema da programação alterada em alguns desses genes. Outros estudos indicam que ela decorre do glúten não triturado, o glúten que não é triturado corretamente, ou seja, a microbiota intestinal não tritura corretamente o glúten, e ele então, um dos seus efeitos colaterais, é justamente provocar essa permeabilidade, ou aumentar a permeabilidade que porventura já exista. Essa permeabilidade, por sua vez, deixa então passar para a corrente sanguínea tudo o que não foi completamente digerido, nem pelo suco gástrico, nem pela microbiota intestinal. A corrente sanguínea, então, envia essas proteínas prejudiciais para o cérebro. Lógico que essas proteínas, ao chegarem no cérebro, vão causar todo tipo de avaria. Entre elas, uma que está sendo constatada, já foi constatada mais uma vez na semana passada, que é a inflamação dos astrócitos, que encobre os neurônios nas redes neurais cerebrais. Então, obviamente, essa inflamação dos astrócitos está ligada justamente à proteína do glúten, que entrou pela corrente sanguínea e chegou ao cérebro. E isso vai, essa inflamação dos astrócitos, obviamente, contamina, acaba inflamando os neurônios e as redes neurais inteiras. Redes neurais inflamadas, óbvio que não vão trabalhar bem. Vai dificultar o quê? Se as redes neurais não estão trabalhando bem, a depender da idade da criança, vai dificultar todo o desenvolvimento neurofisiológico dela. Então, muitas áreas cerebrais que foram inflamadas não vão se desenvolver corretamente. Por isso que cada autista tem dificuldade em uma área, provocando todos os mais diferentes sintomas comuns nos autistas. Quando é na área da linguagem, nossa, a dificuldade de começar a falar é imensa. Qual é a solução para essa parte do problema? Como nós não sabemos ainda como restaurar a impermeabilidade das paredes do intestino? Nem sabemos também como garantir a digestão perfeita de todos os alimentos. Também não sabemos como consertar as alterações dos genes ainda. Só temos, só tem uma solução. Uma solução intermediária, que é retirar, então, da dieta do autista todas as proteínas que são prejudiciais ao seu cérebro, para que não entre na corrente sanguínea e não vá para o cérebro. Entre elas, entre essas proteínas, está a do glúten, está a da caseína, do leite, está a da soja, além dos açúcares refinados, dos conservantes, dos corantes, etc. Para que a gente saiba rigorosamente além disso que nós temos que eliminar da dieta, seria interessante, é muito recomendável, fazer um exame de intolerância alimentar. Infelizmente, eu não conheço nenhum laboratório no Brasil que seja totalmente confiável para esse exame. Por isso que todos os nutricionistas que são meus alunos e todos os nutrólogos que eu conheço estão utilizando, enviando as amostras para o Great Plant Laboratory, nos Estados Unidos, que esse é um laboratório que faz um exame detalhado da intolerância alimentar, que é diferente da alergia alimentar. Muito importante isso. Tem muitos laboratórios fazendo exame de alergia. É diferente. Bom, esses dois caminhos que nós vimos são os iniciais para a redução dos sintomas. Já que no caso do autista, os sintomas todos são provenientes de uma mesma causa, que é a inflamação cerebral. Agora, o que nós devemos tomar muito cuidado é em relação à semelhança desses sintomas com os sintomas dos doentes psiquiátricos. No autista, a causa é sempre a inflamação cerebral. E os sintomas vão poder ser reduzidos se nós atacarmos os parasitas e se nós estabelecermos uma dieta sem essas proteínas que são prejudiciais ao cérebro. Já no doente psiquiátrico, não se sabe as causas. E, portanto, o tratamento visa o quê? A manutenção dos sintomas sob controle, por meio de medicamentos. É bem diferente. Agora, não é só isso, tá? Muitos autistas acabam desenvolvendo comorbidades paralelas. Ou até já as possuíam anteriormente e essas comorbidades devem ser analisadas pelos profissionais de medicina para que sejam tratadas uma a uma. É óbvio, né? Mas é importante que o trabalho de eliminação de parasitas, assim como o estabelecimento de uma dieta sem os nutrientes que não são tolerados, sejam realizados antes para que sejam tratados com medicamentos só aquilo que sobrar desses sintomas. Senão, nós vamos estar dando medicamento para coisa que poderia estar sendo reduzida pela dieta e pela eliminação dos parasitas só para tratar, tratando, por exemplo, tireoide. Então, a conclusão que a gente chega, temporária, né? Porque tem muito estudo em andamento ainda. É o seguinte, nós temos cinco conclusões agora, temporárias. Primeiro, os pediatras solicitarem todos os exames clínicos possíveis para identificar e tratar problema como tireoide, por exemplo, que podem apresentar sintomas fáceis de serem confundidos com alguns do autismo. Em segundo lugar, os próprios pediatras e, talvez, utilizando o gastroenterologista infantil, eliminar os parasitas. Fazer um trabalho de eliminação de parasitas. Em terceiro lugar, dieta específica sem as proteínas que não são toleradas. Lógico que glúten, caseína, soja, açúcares refinados, corantes e conservantes já devem ser eliminados, substituídos logo de cara. Nada tem que ser eliminado. Por isso que tem que ter o acompanhamento médico sempre. E até os médicos pedem, às vezes, o acompanhamento de um nutricionista para fazer essa dieta. Quarto lugar, complementação vitamínica. Olha, eu estou falando complementação vitamínica orientada pelo médico. Por quê? Porque, obviamente, se tem infestação de parasitas, lá se foram as vitaminas da criança. Agora, não é dar vitamina adoidado, não. É complementar o que está faltando com muito cuidado, porque tudo em excesso pode fazer mal. As pessoas estão tomando vitamina a dar com o pé aí. É um perigo isso. Tudo isso que eu estou falando tem que ter acompanhamento médico. Tem que ter acompanhamento de nutricionista. E tem que estar sendo tratado em paralelo com o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, tudo aquilo que eu falei. Quinto ponto, desenvolvimento intelecto-emocional de forma lúdica. Esse é o ponto que vai alcançar uma parte importantíssima, uma terapia importantíssima, que é a terapia executada pelo próprio cérebro da criança autista. Então, olha só, esse quinto ponto, eu acho primordial, que é o que nós estamos fazendo na nossa escola, e em todas as escolas são orientadas pelo IUP. É o quê? O autista tem que estar sendo desenvolvido intelecto-emocional de forma lúdica, tem que ser feita uma estratégia, técnicas e tudo, de elevação da autoestima permanente, diária, porque um autista com autoestima elevada vai ter o seu sistema límbico trabalhando totalmente a seu favor. Então, ele vai fazer de tudo para reduzir os sintomas todos. E reduzir todos aqueles defeitos que a programação incorreta do seu gene está provocando. Bom, como eu não poderia deixar de dizer para pais de autistas, professores de autistas e terapeutas de autistas, aqui vai uma recomendação, tá? Juntem-se em grupos de estudo para poder acompanhar a evolução do conhecimento do transtorno e para que a gente possa estar sempre contribuindo para salvar essas crianças da exclusão social, da exclusão escolar primeiro e depois da exclusão social. São dois ou três trabalhos publicados todo dia no mundo todo nas revistas especializadas que mostram a evolução desse conhecimento específico. Então, vamos estudar ou vamos nos juntar a grupos de estudo, que é o principal. Bom, gente, na próxima semana nós já vamos estar em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde vamos dar início a esses estudos junto com os profissionais da Clínica Psicológico, que será inaugurado no dia 8 de fevereiro. Sigam esse exemplo e entrem em contato conosco. Nós fazemos questão de ajudar a criação de grupos de estudo que possa trazer um pouco mais de tranquilidade a todas essas famílias. É muito importante isso. O número de autistas está aumentando, nós precisamos ter conhecimento para salvar todos eles. Lembre-se, então, de se inscrever em nosso canal. É bom lembrar disso. Se inscreva, ative o sininho de comunicação, compartilhe com seus amigos e com as suas redes sociais para que a gente possa divulgar essas nossas ideias, esse nosso trabalho e que a gente tenha mais... possa alcançar mais gente nesse trabalho de salvar essas crianças. Nós precisamos estar todos juntos nessa batalha. Recebam todos um forte abraço.